Mata ela, mano! Mata ela, rapaziada, véi! Uou, 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 uou! Aí Lia, satisfação, aí! Aí, satisfação aqui, eu rima com você, mas é batalha de sangue, eu ataco no RF Geral quer ver sangue, cê é freguês, geral quer ver sangue, já sabe, é mulher aí Início de mês, aí Lia, cê tá ligada, sabe como é? E no freestyle agora você vai voltar de ré Batalha de MCs, essa é a crença, não importa Se é homem ou cê é mulher, aqui não vai ter diferença Sabe por quê? Aqui é sem preconceito Aqui você tá sujeito a ataque, vai apanhar de qualquer jeito E não importa, cê fala quando cê quiser Tiver com o mic na mão, na rima, você é só da migué Aí, cê chega pra somar e nós faz a diferença E no freestyle agora eu assino sua sentença Aí, quando eu rimo aqui eu não desanimo Cê é tão masculina, no presídio cê pega a cela lá no masculino Aí, tá ligado, mano? Freestyle prevaleceu Primeira mina que eu vejo que tem mais bigode que eu Põe em cinco segundos, direito de resposta MC Mia Já é, cê Tá Eu tenho um bigode com você Olha como você não é sujeito homem Tá vendo, pai, é o cômodo não representa seu nome Por isso que eu achei que você não representa o microfone Também pode ter bigode se um dia você vira homem Tá vendo que eu tenho disciplina? Eu ganho de você com a rima E não ganho por causa que eu sou mina Tá vendo como eu faço diferente Quando eu pego pra rima a verso sai da minha mente inteligente Porque eu faço diferente do que você faz Eu pego o microfone e mostro que eu sou capaz Não preciso chamar o outro de sapatão Pra chegar aqui e ficar mandando a improvisação Poderia falar que você é gay mais uma vez Mas só que cê sabe que eu representei Poderia falar que eu te vi na fila lá do feminino Quando na verdade era pra tu ficar no masculino Calma aí, eu vou mandar meu frio Cê tá ligado que eu chego aqui apenas pra evoluir Eu não quero muito lero lero Só quero ter um dinheirinho pra andar de camara amarelo Direito de ataque e ele se lia Vai descer no suporte Qual foi Rafael? Nossa boca é o vão Hoje tá aí a sombra da casca de feijão Acho que encontrei sua solução Pede pro Johnny um pedaço do dente dele de doação Será que ele vai te doar? Ou será que ele vai ter que fazer você pagar? Eu chego tipo uma paniquete Se ele pedir pra tu pagar Já sabe vai sendo Vem pra mim Eu chego Essa aí é minha poesia Chego aqui fazendo ritmo Sempre com poesia Eu chego também Com a ideologia Porque cê tá ligado que isso tá no dia a dia Eu chego aqui com o meu critério Eu vou te bater tanto que seu caminho vai ser pro cemitério Cê tá ligado o rap então vai te assalto bem Cê tá ligado parceiro do tom do pinto Até morei mas eu não travei O rap é desse jeito e eu revigorei Cê tá ligado? Tu é tão escroto Sua rima é tão nova quanto o Zabra O Fernando Novo O Fernando Novo O Fernando Novo Direito de resposta MC Farel É batalha mano, é batalha Aí ó Ó Ó Eu vou ter que fazer agora em cima do beat agora uma rima Pra te mostrar meu mano que eu sou muito compreendente a disciplina Você falou que o meu caminho é o cemitério, a rima é cabulosa Geral é na roda, conhece que o seu caminho meu mano é lá pra Vila Mimosa Aí cê tá ligado meu mano? Eu chego no rap agora em Lia E agora eu vou fazer o meu freestyle Aquele que não tem hipocrisia Aí meu mano Eu achei até estranho que cê não falou de maçã Mas aí MC Brinquedo Até onde eu sei o seu show é só amanhã Aí tá ligado aí meu mano? Agora cê cola aqui na rima A menina caiu ali mano Alguém vai ajudar lá na disciplina Olha agora meu mano O W tá doido Ajuda ela a levantar E na cena do rap agora meu mano Eu chego pra improvisar Aí Tirou até meu foco no proceder Mas por isso que é nóis de batalhar com você Aqui em cima do R&P Aí meu mano Olha Tony Vou te esclarecer Você só desanima mano MC Azzy tá falando Aí eu sendo muito mais do que você Aí cê tá ligado meu mano? Eu chego agora no clube no tempo Ela fortalece lá Cê sabe onde também acontece muito mais Cê fala bem que cê era paniquete Mas já não sabe que no Face você é Orochete É eu amo o Diornet Azzy fortalece Lia fortalece na Cê tá ligado do pé de chorume Tá falando que eu sou Orochete Vai altar filme? Cê tá ligado sem noção Não tem ruiz O caí porque a rima com a improvisação Caraca, eu não sei se você é menino ou menino Que ciúme nada Quem ia querer um churrumino Bagulha doado mano Vem pra estação Coloca comigo no prestale Agora que eu cumpro minha função Cê tá ligado, moleque bolado, que eu chego aqui sem caô Não bote no prato, que tu já passou Não bote no prato, moleque bolado Cê chega aqui e você é o máximo Aí, para de preguiça E nesse prato aqui, sua marmita é ovo com linguiça A barbulha do anulinha, cê patifaria no freestyle Agora manda aí, papão de hipocrisia Por isso que eu chego aqui no sapatinho A superbeza desse lado, pra você do eleitinho Por isso que eu chego aqui até o fim Cê tá ligado, o rap é bom, ele é o sol cabelo Cê falou que foi leitinho, vou te explicar Quer dizer que eu sou bom de cama e eu vi você gozar A barbulha do anulinha, você é hipocrisia O grupo freestyle é bem bolado, cola aí na infeliz Se você não entendeu, a rima ela é rária Porque veio outro trouxa e bem gozou na sua cara Cabelo do anulinha, idiota Você não presta atenção e sua animais é torta Para de caô, para de caô Depois do sexo, você me chamou de ator pornô Coelinha tá ligado lá em Madureira E no freestyle sabe não, tô de bombeira Isso chega o galera com um legado O chamei tá pro portô Porque você tava dando pro viado Vai pro barulho, rapaziada Quem gostou da rima do MC Fael, barulho Quem gostou da rima do MC Lia, barulho Fael Lia O chamei tá pro barulho 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 O chamei tá pro barulho